Esse jogo contra a Tombense foi um jogo em que a gente dominou a maior parte do jogo, em todos os aspectos, técnico, tático e físico. Fizemos um primeiro tempo praticamente perfeito, criando as maiores oportunidades de gol. Na verdade, eles não tiveram nenhuma chance no primeiro tempo, nós tivemos no mínimo cinco. E, infelizmente, a bola teimou em não entrar, não tivemos competência, enfim. Alguns aspectos aí que fazem com que, às vezes, a gente não conclua as jogadas em gols. Mas, em termos de comprometimento dos atletas, intensidade, organização, a gente fez um jogo bem completo. E a única chance que eles tiveram aí, sim, no segundo tempo, eles conseguiram, com muita competência, com qualidade, finalizar essa jogada em gol. Acabando em gol, né? E aí, segundo tempo, após as trocas, nós ficamos um pouco, não diríamos, não digo nervoso, mas a gente se precipitou em algumas tomadas de decisões. Erramos mais do que o normal, né? Que a gente vinha errando, a gente erra pouco. Tivemos o domínio da partida também, de novo, tivemos nossas oportunidades, mas não fomos felizes. E o jogo, às vezes, se resume no placar final, né? Mas, cara, como pós-jogo, ressaltei e elogiei bastante a postura, a entrega. E vamos nos preparar essa semana para o próximo confronto, que é contra o Novo Horizontino fora de casa. Não podemos, de hipótese nenhuma, né? Achar que estamos fora da briga, pelo contrário, são 15 pontos em disputa ainda. E vamos nos preparar à altura da competição. Ficaram as melhores oito equipes aí, de toda a Série C, 12 já ficaram de fora. E nós estamos entre as oito, por mérito nosso, pela evolução de todos os atletas aí durante a competição, durante o ano. E nós estamos bem focados no objetivo aí, que é se embrigar pelo acesso até o final.